Vem instalar o sistema Vem se fale, compre, beba Vem a morte, não se esqueça Vem se feita, ousadinha Vem se fale, compre, beba Vem se fale, compre, beba Vem a morte, não se esqueça Vem se feita, ousadinha Vem se feita, ousadinha Vem se feita, ousadinha Não se ouça, não se ouça, não se ouça, não se ouça Não se ouça, não se ouça, não se ouça, não se ouça Não se ouça, não se ouça, não se ouça, não se ouça, não se ouça Agora, meu senhor, sim senhor, meu senhor, sim senhor, eu sou o Uber, é a minha parte.